Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre a crosta terrestre e sobre os tipos de rocha. Este conteúdo está presente nas páginas 38 a 40 da apostila de vocês. Abram e acompanhem a explicação. Então, nós aprendemos que a crosta terrestre é a camada superficial da Terra. Nós aprendemos que existe na parte interna o núcleo, que é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Depois do núcleo, nós temos o manto. Nós temos o manto inferior, que está mais próximo do núcleo, e o manto superior, que está mais próximo da crosta. E a camada superficial, que é a camada onde nós vivemos, que é a crosta terrestre. Certo? Então, a crosta terrestre é formada por vários tipos de rocha. Qual que é a diferença entre uma rocha e um mineral? Então, nós dizemos que a rocha é uma associação natural de vários minerais. Então, aqui na apostila de vocês, eles trazem como exemplo o granito. O granito é um tipo de rocha. Notem que no granito nós podemos observar inúmeras cores. Cada cor dessa é um tipo de mineral diferente que está presente no granito. Então, nós dizemos que os minerais estão presentes em diferentes proporções nas rochas. Então, aqui no granito nós podemos observar na cor preta, na cor escura, a mica, que é um tipo de mineral. O fideuspato, que apresenta essa cor marrom ou mais rosada do granito. E o quartzo, que é essa parte mais clara aqui do granito. Então, notem que no granito nós temos três minerais diferentes que formam essa rocha. Então, a rocha é formada pela associação, pela união de vários minerais. Os minerais, eles podem ter diferença na cor, na dureza, no brilho, no índice de refração, na transparência, no peso. Que é o que vai diferir um mineral de outro mineral. E eles podem ser utilizados para exploração, para extração e mineração também. Quanto aos tipos de rocha, nós temos três tipos de rocha. Então, nós temos as rochas ígneas ou magmáticas. Nós já vamos ver sobre cada uma delas, aprender a diferenciar cada uma delas. Então, nós temos as ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Aqui no início da página 38, eu vou pedir que vocês grifem essas duas primeiras linhas que explicam como que é formado a crosta terrestre, qual que é a composição da crosta terrestre. E também eu quero que vocês grifem aqui os três tipos de rocha, certo? Ainda na página 38, nós vamos ver sobre as rochas ígneas ou magmáticas. Então, como o próprio nome já diz, rochas magmáticas são formadas pelo magma. O que vem a ser o magma? Então, lembrem que no manto, nós temos as rochas derretidas, que nós chamamos de magma. Quando essas rochas são expelidas pelos vulcões, pode ocorrer o resfriamento da rocha dentro do vulcão ou pode ocorrer o resfriamento da rocha fora do vulcão. Então, nós temos as rochas magmáticas extrusivas, que vão ocorrer o resfriamento fora do vulcão aqui. Então, quando o magma é expelido, ocorre o vazamento da lava e aqui fora ocorre o resfriamento dessa lava. Então, aqui vão ser formadas rochas. Notem que essas rochas são formadas pelo magma, expelido pelos vulcões. Esse magma dá origem às rochas magmáticas extrusivas, porque ocorreu o resfriamento fora do vulcão. Quando o resfriamento ocorre aqui dentro do vulcão, ela não chega a ser expelida, nós chamamos essas rochas de rochas magmáticas intrusivas. Então, lembrem que ocorre o resfriamento na parte interna do vulcão. Se o resfriamento ocorrer na parte externa, elas são chamadas de extrusivas. E se ocorrer na parte interna, elas são chamadas de intrusivas, certo? Eu quero que vocês grifem na pochila a diferença entre uma e outra. Então, eu quero que vocês grifem aqui até pedra pome, que é o primeiro exemplo. Então, quando o magma se resfria e se solidifica, dá origem às rochas ígneas ou magmáticas. Esse processo de resfriamento pode ocorrer na superfície terrestre. As rochas formadas são chamadas de rochas magmáticas extrusivas. Então, lembrem que às extrusivas ocorre o resfriamento fora. E quando o magma é resfriado, ocorre o resfriamento dentro do vulcão, elas são chamadas de rochas magmáticas intrusivas, certo? Como exemplo aqui de rochas ígneas ou magmáticas, nós podemos citar as pedras pomes, que elas são pedras bem porosas. Tem pessoas que têm na sua casa para lixar os pés lá. É uma pedra que pode ser comprada, inclusive, no supermercado. É uma pedra porosa e ela é formada pela espuma, que é liberada durante o resfriamento aqui da lava. Existem partes que formam aquela espuma formada pela lava, que dá origem a essa pedra pome. Que é formada pela solidificação da espuma da lava. Já o basalto, que é uma pedra escura usada para fazer asfaltos, calçadas. É uma pedra bem resistente e também é formada por essa lava que foi resfriada. Então, aqui, as duas rochas magmáticas que eu quero que vocês grifem são as pedras pomes e o basalto. Aqui no término da página 38, vai falar sobre o granito, inclusive, que apareceu aqui no início da unidade. O granito também é um exemplo de rocha ígnea ou magmática. E que é formado por proporções diferentes de quartzo, fideospato e mica. Por isso que tem cores diferentes. Essa coloração se deve aos minerais diferentes presentes no granito. Então, o granito é um exemplo também de uma rocha magmática ou também chamado de rocha ígnea. Na próxima página, nós vamos ter as rochas sedimentares. Então, como o próprio nome já diz, vem da palavra sedimento. O que são os sedimentos? Então, imaginem que pela ação dos ventos, das chuvas, as rochas formam como se fossem pedacinhos. Elas se soltam, formando pequenos pedacinhos, ou sejam, pequenos sedimentos. Então, a palavra sedimentar vem da palavra sedimento. Que podem ser formados pela ação dos ventos ou das chuvas, pela força das águas ou pela força dos ventos. Então, a rocha vai fazer um desgaste, formando esses pequenos fragmentos, esses pequenos sedimentos, que vão sempre deslizar para locais mais baixos. Mais fragmentos vão ser depositados sobre os primeiros. E ocorre primeiro a sedimentação. Então, aqui tem o passo a passo. O primeiro ocorre a sedimentação. O que é? Então, esses fragmentos da rocha são desprendidos pela ação do vento ou da água. E são depositados, são levados para locais mais baixos. Depois, imaginem que mais rochas são desprendidas. E uma vai ficar sobre a outra. Uma camada vai pressionar a outra, fazendo a compactação. Então, na parte mais, aqui, inferior, nós temos os primeiros sedimentos que foram formados. E outras camadas de sedimento vão ficando sobre as primeiras e vão compactando. E existem alguns tipos de minerais que vão agindo como se fosse um cimento. E vão fazendo com que ela se solidifique. Então, vão cimentando esses pequenos fragmentos, dando origem às rochas sedimentares. Então, nós podemos observar aqui na imagem número 1. As partículas de sedimentos chegando a água e afundando. Então, aqui mostra ela se desprendendo da rocha e chegando aqui no fundo. Não necessariamente da água. Podem ser em terrenos que apresentam uma elevação. Então, sempre vão ser depositados lá na parte mais baixa do terreno. Na imagem número 2, aparece com o tempo novas camadas caindo sobre as mais antigas. E pressionando as mais novas, vão pressionando as camadas mais antigas. Na imagem número 3, nós temos novos sedimentos forçando a saída da água. Então, aqui, novos sedimentos se formando. E na imagem número 4, nós temos minerais diversos que fazem como se fosse uma cola. Com as partículas, formando como se fosse um cimento entre elas. E solidificando essa rocha. Como exemplos de rochas sedimentares, aqui, eu gostaria que vocês grifassem as três etapas. De sedimentação, de compactação e de cimentação. Então, para a formação das rochas sedimentares, nós precisamos desses três passos. E como exemplo de rochas sedimentares, nós podemos citar aqui, que eu quero que vocês grifem, o calcário, o arenito e a argila. São exemplos de rochas sedimentares. Na próxima página, na página 40, nós temos aqui a imagem de uma rocha sedimentar. Nós podemos citar uma rocha parecida com essa no Parque de Vila Velha, em Ponta Grossa. Que são rochas que foram sendo esculpidas com a ação do vento e da água. E formando desenhos, inclusive, nas rochas. Essa rocha aqui, ela está presente no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Mas nós temos um exemplo parecido aqui em Ponta Grossa. Que é no Parque de Vila Velha. Então, com a ação da água e do vento, essa rocha vai se decompondo, vai formando pequenos sedimentos que vão deslizando e indo para partes mais inferiores. Outras camadas de rochas vão sendo depositadas sobre elas. E, por último, alguns minerais formam aquela cimentação, dando origem às rochas. As rochas metamórficas, elas podem ser formadas a partir de rochas sedimentares ou de rochas magmáticas, que vão ser, o próprio nome já diz, a metamórfica, ela sofre como se fosse uma metamorfose, uma transformação. A palavra metamórfica quer dizer transformação. Então, ela vai sofrer uma transformação ou pela mudança na temperatura ou na pressão. Então, eu quero que vocês grifem esse primeiro parágrafo. Então, essa mudança na pressão e na temperatura pode fazer com que uma rocha se transforme em outra. Por isso, o nome de rocha metamórfica. Porque uma rocha vai se transformar em outra pela ação, pela mudança na temperatura ou na pressão. Como exemplos de rochas metamórficas, nós podemos citar aqui o granito, que é uma rocha magmática, que pode ser transformada em gnaice. Então, o gnaice é uma rocha metamórfica, onde o granito, com a mudança na temperatura e na pressão, se transforma em gnaice. Então, notem que uma rocha se transformou em outra. Uma rocha magmática se transformou em uma rocha metamórfica. E aqui tem o exemplo do calcário, que pode se transformar em mármore. Então, o calcário é um exemplo de rocha sedimentar, que pode também, com a mudança na temperatura e na pressão, se transformar no mármore, que é um exemplo de rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas são rochas que sofrem mudanças na temperatura e na pressão e se transformam em outras rochas. Na página 42, vocês têm lá os ciclos das rochas. Mas antes de preencher aqui sobre os ciclos das rochas, eu quero que vocês preenchem junto comigo e se organizem as ideias. Então, nós temos aqui o tipo de rocha. Então, lembrem que nós temos três tipos de rocha. A rocha magmática, ou também chamada de rocha ígnea. A rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Aqui nós temos que preencher com a origem. Então, a magmática é formada a partir do magma, que é expelido lá pelos vulcões. Exemplos de rochas magmáticas. O basalto, o granito, a pedra pome, são exemplos de rochas magmáticas. Então, aqui vocês vão citar pelo menos dois exemplos de cada um. A rocha sedimentar, a origem dela é do acúmulo e consolidação de sedimentos. Então, lembrem que a palavra sedimentar vem da palavra sedimentos. Exemplos de rochas sedimentares. O arenito, o calcário, a argila, são exemplos de rochas sedimentares. As rochas metamórficas são aquelas que sofrem transformação. Então, pode ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, que sofre transformação. Como que sofre transformação? Pela mudança na temperatura e da pressão. Exemplos, o gnaice, que é formado a partir do granito, e o mármore, que é formado a partir do calcário. Então, lembre que o calcário é uma rocha sedimentar e o granito é uma rocha metamórfica. Então, com a ação da pressão, da temperatura, mudanças na pressão e na temperatura, vão dar origem, ou seja, uma rocha vai se transformar em outra rocha. Certo? Nos ciclos da rocha, o que eu quero que vocês destaquem? Então, nós vamos ver o passo a passo entre uma rocha e outra. Então, nós vimos que uma rocha pode se transformar em outra e, depois da decomposição final, pode voltar ao início, formando um ciclo. E esse ciclo pode demorar milhões, milhares de anos. Então, eu quero que vocês destaquem aqui o ciclo das rochas, também pode ser chamado de ciclo litológico. Então, grifem aqui o nome do ciclo. E na outra página, nós vamos ver como que esse ciclo se forma. Então, aqui mostra na imagem, vocês podem acompanhar. Então, aqui as rochas vão formando camadas, que vão sofrendo mudanças, tanto pela ação do vento, das chuvas, da pressão, da temperatura. Então, aqui eles vão falar de rochas, primeiro, magmáticas. Então, lembrem que o magma, ao se resfriar, vai dar origem às rochas magmáticas intrusivas e também para as extrusivas. Então, às intrusivas, a lava é resfriada e dá origem às rochas magmáticas extrusivas. Essas rochas podem sofrer ação de agentes físicos e biológicos e vão se decompor formando sedimentos. Ou seja, a rocha magmática, ela pode se decompor formar pequenos fragmentos, pequenos sedimentos que darão origem a uma rocha sedimentar. Então, esses sedimentos vão se acumular, dando origem às rochas sedimentares. As rochas magmáticas e sedimentares, com a mudança da temperatura ou da pressão, elas podem se transformar em rochas metamórficas. E as rochas metamórficas também podem sofrer essa decomposição pela força do vento e das chuvas, das águas, fazendo a formação de sedimentos que vão dar origem às rochas sedimentares. Então, lembrem que esses sedimentos vão se depositar, vão lá para o solo e o ciclo reinicia. Então, lembrem que esses sedimentos vão se compactar, vão dar origem às rochas sedimentares, que podem voltar a sofrer a ação da temperatura e da mudança da pressão e podem formar as rochas metamórficas novamente. Então, notem que o ciclo vai se iniciar novamente. Por isso que é chamado de ciclo das rochas ou ciclo litológico. Aqui eu não preciso vocês grifarem, mas é importante que vocês observem nas imagens, que aqui vai mostrar o passo a passo de como que as rochas se formam. Eu vou passar agora um videozinho para vocês e no término do videozinho traz um esquema que eu quero que vocês copiem no caderno como tarefa. Não esqueçam de, no término da aula, me enviar a Organize as Ideias da página 42 e esse esquema do caderno. Tá bem? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem três tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente e derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sobre montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes. Mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem três tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sobre altas temperaturas ou pressão. Eu quero que vocês pausem o vídeo e copiem esse esqueminha no caderno. Aqui mostra um breve resumo de todo o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Copiem esse esquema e não esqueçam de me enviar o esquema do caderno e organizem as ideias da página 42. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.